Ainda que a figueira Todavia eu me alegrarei em Ti Só em Ti, Senhor Pode o fruto da oliveira mentir Nem os campos produzirem mantimentos O Senhor é minha força e Ele exaltarei Louvarei Seu nome para sempre Cantarei, louvarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Cantarei, louvarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro Ele proverá Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro Ele proverá A sua benção, padre Reginaldo Manzotti Ainda que a figueira não floresça Nem o fruto produza na videira Todavia eu me alegrarei em Ti Só em Ti, Senhor Pode o fruto da oliveira mentir Nem os campos produzirem mantimentos O Senhor é minha força O Senhor é minha força e Ele exaltarei Louvarei Seu nome para sempre Cantarei, louvarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Cantarei, louvarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente A força do meu Deus eternamente A força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro Ele proverá Cantarei, louvarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei Exaltarei, proclamarei Sem a certeza Sem a certeza Ele jamais falhará Meu socorro Ele proverá Meu socorro Ele proverá Meu socorro Ele proverá Eu tenho fé Eu tenho fé E tenho fé Para resistir as provações Pois é em Ti, Senhor Que busco a força e coragem Para lutar Na certeza da vitória Te louvarei Te exaltarei E proclamarei Obrigado, Álvaro e Daniel Vamos juntos Louvar e exaltar o Senhor Tenho esperança Confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro Ele proverá Meu socorro Ele proverá Meu socorro Ele proverá